Todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quem falou isso foi Deus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? A família é maravilhosa, é abençoada, é o cantinho da alegria. Só sabe dizer com propriedade quanto faz falta a família quem não a tem. É linda a família, no entanto, é frágil. Quando o prazer egoístico é puxado para dentro da família, a mentira, o fingimento, o pecado, bem logo a família se encontra em dificuldades. É preciso que cuidemos de nossa família. É preciso cuidado para que o adultério, nem mesmo aquele do olhar ou do desejo, não a machuque, não a destrua.